Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo de Far Cry. Hoje estamos aqui na Fazenda da Arogância. E em mais um ponto estratégico, obviamente, vamos aqui marcar geral, os finados. Como vocês podem ver galera, esse daqui é mais aberto do que todos os outros que eu já tomei. Talvez isso dificulte um pouco aí. Temos dois atiradores, temos ali os caras que correm de faquinha ali, os ignorantes. Temos também o alarme, esse aqui galera, eu vou desarmar o alarme porque, sei lá, ou não, vou desarmar não. Primeira coisa, vamos tentar atrair o máximo de gente pra essa moitinha aqui galera. Vamos lá então. Vamos ver quem vai ouvir o primeiro chamado. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui nessa área. Não tem. Ele ouviu o meu chamado, obviamente, ele vai vir pra moitinha e nós vamos executar a moitinha. Vamos trazer o máximo de gente aqui, por quê? Porque é uma moita bem aconchegante. Ai ai. É uma moita bem grande galera. Eu não vou desativar o alarme, como eu disse, vou tentar dar de herói. Vamos tentar, ô filhão. Moita é aqui, filhão. É isso aí, vem pra cá. Vem que o chorão vai brincar com você. Acho que ninguém quer vir na moitinha com o chorão. Não, vem só um só. Só um só. Bota a merda. Tirar daqui senão. Beleza. Vem na moitinha com o chorão. Beleza. Já vamos tentar chamar o outro ali, galera. Aproveitar que ele tá aqui perto. Vamos tentar atiçar ele pra moitinha. Eu não sei o que tá acontecendo. Marquei o cara, ele já não conseguiu mais ver a sombra dele. E ele tá vindo pra nossa moitinha. Vamos executá-lo na moitinha. Vamos mais pra cá, filhão. Vamos mais pra cá, pra geral não te ver, hein. Beleza. Pra arrastar o corpo aqui na encoia de novo pra nossa moitinha. Tá aí já. Já temos três corpos na moitinha. A moitinha tá bem servida. Agora, nossa, o mais difícil, galera, é fazer esse sniper descer. Mas vamos tentar. Por quê? Tem dois caras ali, ó. Como eu disse, era mais difícil fazer ele descer. Ahn... O que que acontece? Vamos tentar executar eles aqui e trazer pra moitinha. Trazer aqui pra baixo pro sniper não ver. O que que é que ele vai fazer? Beleza. O sniper tá ali. Cadê o outro cara? O outro cara tá dando a volta. Vamos pegar ele na... Ele vai pra nossa moitinha, hein. Vamos pegar ele pra nossa moitinha. E aqui já estamos na nossa moitinha. Deixa ele investigar ali. Vamos trazer ele mais pra perto da nossa moitinha. Já temos três corpos aqui. Vamos trazer mais um. Vamos trazer ele mais pra perto. Pra que ele venha pra morte. Ele venha realmente pra morte. Vamos trazer pra nossa moitinha. Agora a gente pergunta. O que que vai ficar fazendo esses quatro corpos na moitinha? Não vai ficar fazendo nada, galera. Tão tudo morto. Só temos aqui mais um sniper. Que é o atirador. Agora ele tá descendo. Lamentável. Lamentável. Vamos deixar ele na moitinha. Tão tudo morto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram. Apesar de ser bem aberto. Não tem dificuldade. Recebemos aí nossos 1500 XP. E. Cadê? 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 O que que temos aqui? Não temos caça aqui, galera. Mas no anterior. Tinha uma caça de um animal raro. E como eu disse. Todos os raros, galera. Eu aconselho vocês a fazerem. Porque são eles que fazem as últimas bolsas aí. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de avaliar. Dando aquele joinha. Se gostou mais ainda. Adicione seus favoritos. Se possível, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda na divulgação do vídeo, galera. Fico muito feliz e agradecido. Caso esteja vendo esse vídeo. E não é inscrito no canal. Inscreva-se. Para acompanhar mais vídeos. Lembrando sempre. Que na descrição desse vídeo. Terá a fanpage do canal. E o meu Twitter. Caso queira seguir algum dos dois. Ou os dois. É isso aí. Valeu. E até o próximo.